A fibromialgia é uma doença crônica, que acomete tanto homens quanto mulheres, mas a gente tem um índice maior em mulheres e é uma doença que causa muita dor. Uma doença nas fibras musculares, onde não tem um tratamento de cura, o tratamento é paliativo e causando dores e deixando a pessoa incapacitada, incapacitada de trabalhar, de fazer suas atividades laborais em casa, de conviver com a sociedade por causa da dor, aí a gente entra em outro quesito que é a depressão. A maioria das pessoas que têm fibromialgia, elas são deprimidas, porque são pessoas jovens que tinham uma vida ativa e a dor, na verdade, as impede de fazer as atividades laborais, por mais simples que seja. Às vezes até levantar um copo de água, varrer uma casa, uma digitação no computador. Então, por isso que a gente chama de doença crônica. Tem alguns sintomas a mais que você pode estar passando para os nossos telespectadores aí que pode levantar uma dúvida sobre a fibromialgia? Então, aquelas pessoas que têm dor muscular, dor nas articulações, ou dor no corpo todo, que toma anti-inflamatório, que toma analgésico, já tomou injeção, não melhora, muita dor de cabeça, enxaqueca, e não vê melhora desses sintomas, é necessário, primeiramente, procurar um médico do PSF para fazer uma consulta e o médico vai avaliar, vai pedir exames e também encaminhar para o reumatologista. A gente tem ali em Rondonópolis dois reumatologistas que atendem autogarças para que esse diagnóstico seja fechado e o paciente retorna para cá fazendo tratamento, tanto em Rondonópolis quanto aqui no PSF. Aí, se precisar de acompanhamento com o psicólogo, também é encaminhado. Às vezes, está em excesso de peso, também é encaminhado para o nutricionista. Então, é uma rede de apoio, na verdade. E a gente quer aproveitar, convidar vocês, que amanhã, dia 16 de fevereiro, aqui no PSF2 da Vila Morena, a gente convida toda a população de autogarças, a doutora Ana Vitória, que é a nossa médica, vai estar fazendo uma palestra aqui explicando o que é fibromialgia, como conviver com essa doença, como conseguir ser feliz com essa doença, porque é isso que a gente mais, assim, vê nos pacientes e mais nos deixa preocupados, que além da incapacidade, é os pacientes serem tristes, os pacientes entristecidos, depressivos com essa doença. Então, a gente tem que achar um manejo ali para que a gente possa dar uma qualidade de vida para esse paciente e a gente convida você a estar aqui prestigiando a doutora Ana. E como é uma doença crônica, Alessandra, a gente sabe que não tem cura, mas tem o tratamento. Por isso que é importante esse primeiro contato vir aqui amanhã para saber como lidar com tudo isso. Isso, para fazer o diagnóstico precoce, porque tem muitas pessoas que falam assim, que tem artrite, reumatoide, e fala, eu estou com fibromialgia. Então, há uma diferença. Vem aqui para conhecer, para se inteirar mais, para fazer um tratamento precoce, para evitar que as dores chegam, né, no limiar extremo, para realmente ter qualidade de vida.